Crianças e covid-19. Desde o início da pandemia, essa relação foi um dos grandes pontos de interrogação para cientistas e investigadores. Pesquisas em todo o mundo indicaram que pessoas com menos de 18 anos, especialmente crianças mais novas, são menos suscetíveis à infecção, menos propensas a apresentar sintomas graves e a serem hospitalizadas ao morrer. Essas são afirmações com base em documentos científicos confirmados por pares, mas a pergunta de um milhão de dólares sempre foi sobre a transmissão na faixa etária. E agora, enquanto grande parte do mundo está envolvida em uma corrida frenética para ser vacinada contra a covid-19, há um grupo visivelmente ausente nas filas, as crianças. Isso porque o programa de vacinação emergencial adotado mundialmente não as inclui, independentemente do laboratório, porque são destinadas a pessoas a partir de 18 anos. Uma razão é porque os mais jovens são menos afetados pela infecção por Sars-CoV-2 do que os adultos. Para se ter uma ideia, as crianças representam hoje, nos Estados Unidos, 13% de todos os casos relatados, mas menos de 3% nas hospitalizações e menos de 0,21% de todas as mortes. E claro, além disso, as vacinas não foram testadas em menores de 18 anos. Atualmente, há estudos acontecendo em crianças e adolescentes, mas ainda não há resultados consolidados que mostrem segurança e eficácia neste grupo. O imunizante da Pfizer-BioNTech e o da Moderna estão em testes para grupos de idades mais jovens, enquanto de Oxford, AstraZeneca e da Johnson & Johnson também devem iniciar testes em crianças em breve. Mas, em um mundo onde a maioria das vacinas é dada a crianças menores de 2 anos, o que o fato de que durante uma pandemia, elas serem deixadas para trás significa para a forma como o mundo lidará com a crise sanitária. É justamente sobre isso que falamos aqui no Direto ao Ponto. Hoje, a quarta-feira, é dia 24 de fevereiro de 2021, data em que Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, tem o retorno das atividades presenciais da educação infantil e dos primeiro e segundo anos do ensino fundamental das escolas municipais. Eu sou o Eric Raup, bem-vindos! Mesmo com quase um ano de pandemia, ainda não está totalmente clara a aparente resiliência das crianças à Covid-19 e suas implicações na transmissão. O medo razoável era de que as escolas pudessem abrir e deixar alunos assintomáticos infectados devagar pelos corredores, desencadeando dessa forma um terror patogênico que poderia infectar professores e suas famílias. Pesquisas apontam para uma resposta imunológica diferente à exposição viral em crianças, o que pode significar que seus sistemas imunológicos são capazes de neutralizar o vírus muito mais rápido e, portanto, impedi-lo de se replicar. As crianças também podem se beneficiar da proteção cruzada por anticorpos contra outros coronavírus circulantes, aos quais elas estão mais regularmente expostas. Nesse sentido, existe ainda a possibilidade de que as crianças tenham menos receptores ACE2 nas células que revestem as passagens nasais. São justamente as portas de entrada que o vírus SARS-CoV-2 usa para ingressar nas células hospedeiras e então infectá-las. Dessa forma, isso diminuiria a probabilidade de o vírus entrar em ação. Em um artigo de janeiro de 2021, uma equipe de pesquisadores noruegueses rastreou mais de 200 crianças do ensino fundamental com idade entre 5 e 13 anos que estavam infectadas com covid-19. O grupo não encontrou nenhum caso de disseminação secundária, o que, de acordo com ele, demonstra o papel limitado das crianças na transmissão do SARS-CoV-2 em ambientes escolares. Outro estudo realizado por pesquisadores da Duke University, de 35 distritos escolares na Carolina do Norte, com ensino presencial, não encontrou nenhum caso de disseminação de crianças para adultos nas escolas. Eles concluíram que as políticas de mitigação típicas, como máscara e distanciamento físico, são suficientes para prevenir surtos em escolas. Abre aspas. Nossos dados indicam que as escolas podem reabrir com segurança. Fecha aspas. Essa foi a conclusão. Mas, se você tem seguido intermitentemente as notícias sobre a transmissão da covid-19 crianças e se lembra apenas dos relatos mais assustadores, provavelmente tem duas perguntas. E aquele estudo da Coreia do Sul? E que tal aquele horrível surto de escola em Israel? Vamos começar com a Coreia do Sul. Em julho do ano passado, uma grande pesquisa coreana descobriu que crianças de 10 a 19 anos disseminavam o coronavírus com a mesma eficiência ou até de forma mais agressiva que adultos. E os resultados também apontavam que crianças com menos de 10 anos não transmitiam tanto o vírus. Essa conclusão assustadora foi amplamente interpretada para descartar a possibilidade de escola presencial para qualquer um acima da 5ª série. Mas, em agosto do ano passado, a mesma equipe de pesquisa ressaltou essas conclusões, dizendo que não poderia provar se as crianças no estudo estavam infectando seus pais ou se esses pais estavam infectando seus filhos, ou então se famílias inteiras estavam sendo expostas por terceiros. Mas mais infame ainda foi o surto relatado em uma escola secundária de Jerusalém durante o inverno aqui no Brasil. Isso ganhou as manchetes do mundo inteiro. Resumo do jornal do New York Times foi representativo O governo israelense convidou todo o corpo dissente a voltar no final de maio. Em poucos dias, infecções foram relatadas em uma escola secundária de Jerusalém, que rapidamente se transformou no maior surto em uma única escola em Israel, possivelmente no mundo. O vírus se espalhou para as casas dos alunos e, em seguida, para outras escolas e bairros, infectando centenas de alunos, professores e parentes. A lição, então, parecia bastante simples. Se você abrir suas escolas, os casos vão explodir, o surto vai reverberar por todo o país e mais pessoas morrerão. Exceto que não era tão simples assim. Na semana passada, um estudo de acompanhamento descobriu que o que foi universalmente descrito como um surto escolar não era realmente nada disso. Porque, ao mesmo tempo que Israel reabriu as escolas, diminuiu as restrições a grandes reuniões de grupos, o que teve a maior influência nesse ressurgimento. A cadeia causal foi descrita ao contrário. Relaxe as medidas de distanciamento social em sua comunidade sem vacinas, veja os casos explodirem e depois observe o surto se espalhar pelas escolas. De qualquer forma, isso só mostra a necessidade de termos vacinas para todos o mais rápido possível. O fato é que os imunizantes estão em falta e os menores de 18 anos são os últimos da fila, mesmo representando 29,5% dos brasileiros. O que este número nos diz? Que para atingir o patamar de 70% da população imunizada que costuma garantir a imunidade social, seria necessário vacinar praticamente todo o resto do país. É tendo em vista esse cenário que o Direto ao Ponto recebe de Várias Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações. Quem conversa com ele é minha colega Brenda Fernandes. Olá, Júri, seja bem-vindo ao Direto ao Ponto. Muito obrigada pela disponibilidade da entrevista. Vou começar te perguntando sobre testes de vacinas. Nós sabemos que seria muito incomum começar testes em crianças em um estágio inicial. Quando os pesquisadores testam drogas ou vacinas em adultos primeiro, eles normalmente descem as faixas etárias, observando qualquer alteração na dose efetiva e efeitos colaterais inesperados. Mas algumas vacinas são testadas primeiro em criança. Para nós começarmos, eu gostaria que tu explicasse por que isso ocorre em alguns imunizantes. O principal motivo disso é a epidemiologia, a vulnerabilidade. Então, tem doenças que são típicas da criança e é onde a gente tem maior risco de que possam acontecer formas mais importantes, inclusive graves, e levando a óbito. Então, um exemplo, para ficar mais sólido, é a poliomielite. A poliomielite é uma vacina que é utilizada basicamente nas crianças. Ela até é licenciada para utilização em outras faixas etárias. Mas o principal risco da doença é no grupo da criança. Então, o motivo de quando uma determinada vacina começa a ser estudada, ou mesmo aquele protocolo começa a ser desenhado, ele leva em conta isso. Onde que a gente tem, qual é a idade que a gente tem, maior risco, maior vulnerabilidade. É por isso que também as vacinas COVID não começaram pela infância e adolescente. Eram os grupos que até recentemente eram os que menos adoeciam e menos evoluíam para as formas graves. Isso agora está mudando um pouco com as variantes. Mas, para as crianças, elas têm que ter um ensaio próprio da vacina. Muda alguma coisa nos protocolos em relação aos testes? Sim, muitas vezes mudam os esquemas de doses. E muitas vezes também o quantitativo, a quantidade do antígeno, que a gente chama. Então, vou te dar um outro exemplo para ficar mais fácil também. Hepatite B, que é uma vacina que é utilizada em todas as faixas etárias, na criança e na adolescente, a dose é uma dose que é metade da dose de adulto. Então, modificam as doses e muitas vezes modificam os esquemas. Um outro exemplo que fica fácil também para entender, as vacinas que protegem contra meningite, que a gente faz também em crianças, quando elas recebem a vacina lá, quando são pequenininhas, elas têm que fazer três doses. Duas doses aos três... Uma dose aos três meses, outra aos cinco meses e um reforço depois de um ano. Se eu faço essa mesma vacina no adulto, vai ser a mesma vacina. Ela é igual, mas dose única. Então, as respostas protetoras, a resposta imune, ela é condicionada não só ao produto, mas também à idade das pessoas. Na perspectiva de dano potencial de testar uma nova vacina ou medicamento em crianças, ele supera os benefícios, particularmente quando se trata de uma doença de baixo impacto nesta faixa, mas que apresenta algumas manifestações mais graves, como a gente está percebendo a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Bem, em todas as vacinas que a gente utiliza, todas elas, o risco da doença é muito maior do que os raros eventos adversos graves que podem acontecer. Isso é uma regra para todas as vacinas que a gente utiliza. Para vacinas COVID, essa regra também se mantém, só que a gente ainda não tem a experiência de uso em adolescentes e crianças. Então, para termos segurança da utilização dessa vacina, nós precisamos ter dados, não só da eficácia, mas também da segurança em relação a eventos adversos nessa faixa etária. Então, a gente tem estudos acontecendo em menores de 18 anos. A vacina Pfizer, por exemplo, é licenciada a partir dos 16 anos. As nossas aqui são licenciadas a partir dos 18. Mas tem estudos já sendo realizados em crianças acima de 5 anos para avaliar exatamente isso. O perfil da vacina que tem que ser utilizado, a quantidade de antígenos, o número de doses, e também avaliar a eficácia de segurança nessa faixa etária. Certo. Juarez, eu entendo que a não vacinação das crianças significa que pode haver uma mudança demográfica nas infecções por COVID-19. Conforme as pessoas mais velhas, a população adquire imunidade e a carga da infecção muda para os grupos mais jovens que não estão vacinados. Não significa que mais crianças vão contrair o vírus, mas se menos adultos estiverem em risco, as crianças estão super representadas no número de infecções em relação aos adultos. O oposto que a gente tem visto hoje no mundo todo. E aí eu te pergunto, isso levanta a possibilidade de que atrasar a imunização das crianças pode torná-las reservatórias do vírus na população, o que pode continuar a semear novos surtos, e que, de fato, esse atraso, digamos assim, pode representar na dinâmica da pandemia? Bem, primeiro, acho que é importante salientar que as crianças, elas são vetores da doença, né? Então, no início até se achava que as crianças seriam vetores muito mais importantes do que, no final, a gente acabou vendo. Mas, agora, em especial com as novas variantes, tem sido observado que as faixas etárias têm diminuído da doença. Inclusive, com números se tornando mais importantes mesmo nesse grupo, que antes era mais preservado. Então, uma das coisas é isso. As variantes estão mudando as faixas etárias. Isso pode acometer mais crianças e adolescentes. E, quando tivermos também uma população mais velha protegida, essa pressão, vamos dizer, ecológica poderia, inclusive, colocar esse grupo até em maior risco, porque, a partir do momento em que eles não são vacinados, poderia ter uma maior circulação do vírus entre eles. E, se tiver maior circulação, eles vão poder adoecer com maior frequência. Então, isso, teoricamente, sim, poderia acontecer. Por isso que, assim, o que a gente gostaria que essas vacinas estivessem disponíveis para todas as faixas etárias e que, o mais rápido possível, todas as pessoas fossem vacinadas. Mas, isso vai demorar um tempo, em especial criança e adolescente, que a gente vai ter que esperar resultados dos estudos para poder usar. Esses estudos tendem a ser mais demorados ou não? Não, não. Eles não tendem a ser mais demorados, mas não tem nenhum estudo que leve menos do que seis meses para ser realizado. Mesmo nesse momento que nós temos os estudos acontecendo de uma forma mais rápida, mas em nenhum deles, de todos esses que a gente tem de fase 3, que levaram à liberação das diferentes vacinas, nenhum deles foi com menos de seis meses de estudo. Então, a gente espera ao menos esse período de seis meses. É pouco provável que a gente tenha, antes de seis meses, resultados desses estudos. E depois de ter os resultados, também tudo vai depender da apresentação do produto, que depois vai ter que também ser fabricado. Por exemplo, se tiver uma quantidade de antígenos, for diferente, a quantidade de idosos até não vai ser problema, mas a quantidade de antígenos, sim. Também há preocupações de que as novas variantes, elas possam representar uma ameaça maior para as crianças. A gente escuta muito isso da variante do Reino Unido. O que nós temos hoje de evidência sobre essas mutações e o impacto em crianças? O que se tem já de evidência bem estabelecido é uma maior possibilidade de transmissão desse vírus mutante, dessa variante. Então, isso bem estabelecido com a variante do Reino Unido, ainda não tão bem estabelecido para a África do Sul e aqui no Brasil a gente ainda não tem os dados. Mas, pelo que aconteceu no Amazonas, é bem provável que essa mesma possibilidade de transmitir com maior facilidade aconteça. E daí a gente tem várias outras coisas que essas variantes ainda a gente tem que conhecer. Primeiro, a gravidade. Então, a transmissibilidade já sabe que pelo menos a do Reino Unido é maior que as outras. Das outras duas, a gente ainda não sabe. A gravidade, que inicialmente se achava que no Reino Unido não poderia aumentar a gravidade. Tem alguns estudos já mostrando que ela aumentou em 20 a 40% a letalidade. Então, tem o potencial de ter sido mais grave. A outra coisa que, e daí das outras duas também a gente não sabe, o escape imunológico, que é outra preocupação. O que significa o escape? A pessoa que teve a doença COVID pelo vírus original tem uma imunidade que foi causada pela doença natural e essa imunidade não está conseguindo proteger contra a variante. Então, se chama um escape. Esse escape também pode acontecer com as vacinas. As vacinas todas foram produzidas com a linhagem lá original. Então, já se sabe que a linhagem em especial da África do Sul, ela responde em eficácia menor para várias vacinas que a gente já tem. Então, assim, Pfizer responde menos, Janssen responde menos, AstraZeneca já responde menos. Não significa que ela não proteja, mas protege uma eficácia menor do que foi observado com o escape original. E das faixas etárias, fica difícil a gente avaliar se tem alguma coisa relacionada ou não com as variantes, porque a tendência mundial tem sido essa, em especial nessa onda que está acontecendo agora, de acometer grupos etários mais jovens. Então, enquanto antes a preocupação sempre ficava mais com os idosos, continua com os idosos mesmo, com as complicações de óbvios, continua sendo lá, mas ela está acometendo muito adulto jovem. Então, isso já é um perfil que assusta muito também, que antes não acometia tanto, agora acometendo muito e também com casos graves. Então, isso a gente não sabe se é decorrente das variantes ou das pessoas não respeitarem as coisas mínimas que eram ditas para as pessoas se protegerem, que é a máscara, a lavagem de mãos, o distanciamento e evitar aglomeração. Infelizmente, isso são coisas simples, mas que não estão sendo respeitadas e a gente está vendo a consequência de tudo isso, em especial das aglomerações. Isso é uma coisa que nos preocupa muito, porque o que a gente está vendo agora é consequência, provavelmente, de uma somação de aglomeração e as pessoas não respeitarem as medidas não farmacológicas com as variantes que estão surgindo. Uma soma de fatores. Sim, não, deu, sim. E agora a gente também acompanha um movimento de retomada das aulas de UARES, aqui em Porto Alegre, hoje muitas crianças retomaram, e meio a tantas preocupações, dúvidas também, que muita coisa ainda está no caminho a ser descoberto. Eu queria te perguntar, então, para a gente fechar a nossa entrevista, qual a importância de vacinarmos as crianças contra a COVID? Bem, primeiro, em relação ao retorno às aulas, também acho que nós estamos praticamente há um ano sem aula, acho que o prejuízo que isso leva para as crianças com certeza é um prejuízo enorme, em termos de aprendizado, de socialização e uma série de coisas que a gente sabe que são fundamentais nessa faixa etária. Infelizmente, nós ainda estamos numa situação também de aprendizado, apesar de ser um ano de pandemia, então, muitos ainda têm dúvida do real significado de presença das crianças nas escolas. Só que, assim, todos os países que colocaram essa possibilidade, eles são muito rigorosos nos protocolos. Então, a primeira coisa importante no retorno às aulas são os protocolos serem observados. A outra coisa importante vai ser que as crianças até podem sofrer menos, mas elas vão estar convivendo com os trabalhadores da educação, que são pessoas que podem, inclusive, complicar, porque são adultos em geral, adultos jovens, ou mesmo pessoas com comorbidades. Então, esse grupo é um grupo fundamental para ser vacinado, os trabalhadores da educação, e eles fazem parte da lista do ministério. Vamos demorar um pouco, porque é um grupo que vai estar mais para frente um pouco, mas faz parte da lista de prioridades. E as crianças, quando tivermos as vacinas, com certeza, da mesma forma que a gente tem vacina da gripe, que é um grupo que a gente sabe que é mais suscetível e que a vacina é recomendada, mesmo tendo esse perfil de não ser tão grave, mas como tu mesmo falou, ele não é tão grave quando comparo com adultos, com idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidade. Mas nós temos óbitos, nós temos internações, tanto de criança e adolescente, com esses quadros graves. Então, quando pudermos vacinar as crianças e adolescentes, eu acho que vai ser uma medida que vai nos ajudar. O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou o Eric Raup, edição é de Ale Falencar. Até a próxima. Tchau, tchau.